Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Josene Tutoriais, desde já agradeço aí todos os 49 inscritos que eu tenho no canal e a confiança de vocês, não sei se vocês acompanham meus conteúdos, os vídeos postados no canal, divulgados, alguns tutoriais, alguns vídeos que mostra a região que eu moro, certo? E mais adiante eu vou estar postando alguns vídeos de como eu estou fazendo o curso de TI, agradeço a Deus por ser bolsista, conseguir uma bolsa pelo estado, no curso de TI, técnico de formato, que é isso aí, gente. Hoje eu vou estar divulgando um novo app, com a seguinte pergunta, você já testaram o teclado virtual da Google? se ainda não, então preste atenção nesta dica de vídeo, na dica que eu vou mostrar agora no vídeo, e assim, gente, para quem não tem esse teclado virtual da Google, chama Gboot, você pode estar baixando a atualização, você vai lá na Play Store, da seguinte forma, e repare se o seu smartphone foi adequadamente, ele atualizou essa função do Gboot, o teclado virtual da Google, certo? eu não vou ensinar a fazer isso, porque vai ficar muito longo o vídeo, mas é o seguinte, gente, para você estar testando a opção flutuando do teclado da Google, você vai na própria pesquisa do Google, ou então do próprio smartphone, seja lá qual função marca de aparelho, e aí clica no slogan da Google, que aparece aqui do lado, que é representado pela letra G, dá um toque lá, e aí vai aparecer várias opções aqui, tem opções de temas, como é que você pode estar mudando a cor do teclado, estava verde, eu posso mudar para preto, né, escuro no caso, né, e assim, tem várias funções também, ó, aí para ativar a função, o teclado flutuando da Google, clica nos três pontinhos, que aparece aqui do lado direito, na sua frente, né, você caso estiver usando, e vai aparecer quatro opções, essas quatro opções é o seguinte, a primeira edição de texto, uma só mão, uma mão só, quer dizer, perdão, configurações, configurações, você já vai diretamente, né, para temas, preferência, e assim, podia, dicionário, digitação por voz, mas a que nós quer não é esta opção, né, a opção que nós quer é o teclado, como é que ativa o teclado virtual, faz o mesmo procedimento, clica nos três pontinhos, e aí ativa a opção teclado virtual, vocês percebam, gente, que ele está no meio, né, centralizado, você pode estar movendo para cima, para baixo, lá de direito, lá de esquerdo, ele funciona, tá, eu estou digitando, e para desativar essa opção, essa função, né, do, do próprio Gboard, do teclado virtual da Google, você clica novamente no, no eslogo da, da Google, ó, os três pontinhos, e aí desativa, ele volta normal, né, gente, essa foi mais uma dica, né, de vídeo, ó, com o teclado Gboard, da Google, né, um teclado maravilhoso, que só tem essas funções, caso você atualizar, né, na Play Store, para quem gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificação, ok, pessoal, e até mais. E aí E aí E aí